Bom dia, gente! O café de hoje é esse. O copo de café com adoçante, dois bisnequinhos de vinho e dois doito de chocolate. E esse aqui? Um, dois trancos de plantada. E esse aqui, um novo. Gente, agora eu vou comer dois pãozinhos de sal desse, com feijo e café com adoçante, tá? E vou correr, porque daqui a pouco tem que levar um pratinho lá na... e hoje eu vou comer.